No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer leite de aveia. O leite de aveia, sem dúvida, é um dos mais gostosos que tem pra consumir, porque a gente pode fazer smooths, bater com frutas e também pode colocar uma colher de cacau em pó, que aí fica no sabor chocolate, e colocar um pouquinho de baunilha também, que o sabor fica bem parecido até mesmo com o leite normal. Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer o leite de aveia e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então nós vamos precisar de uma xícara de aveia em flocos e vamos deixar hidratando em uma xícara e meia de água durante uma hora. O leite só dá pra fazer com aveia em flocos. Depois de uma hora a gente vai colocar nossa aveia hidratada no liquidificador e como ela cresceu de tamanho, eu gosto de adicionar mais uma xícara de água. A aveia tem dois tipos de fibras, as insolúveis e as solúveis. As solúveis são aquelas que quando se mistura com a água se transformam em uma espécie de gel, então se você notar quando a gente fizer o nosso leite e colocar na geladeira, vai ficar um pouco viscoso. Pra tirar essa viscosidade, pra não se transformar, o que é que eu faço? Eu bato junto com pedrinhas de gelo, que aí vai dar tipo um choque térmico e aí vai evitar que o nosso leite de aveia fique viscoso. E agora nós vamos bater. Eu também gosto de adicionar uma colher de chá de essência de baunilha, porque assim o sabor fica parecendo com o leite integral. E então depois nós vamos coar o nosso leite de aveia. E depois disso ele fica prontinho. O leite de aveia dura na geladeira por até 3 dias. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Não esqueça de se inscrever aqui no canal pra assistir os novos episódios. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!